Nesse vídeo separamos os novos jogos que vão entrar nos catálogos dos serviços PC Game Pass, Xbox Game Pass e Xbox Game Pass Ultimate. Os títulos citados vão ser adicionados na primeira metade de setembro de 2022, ficando disponíveis dentre Xbox Cloud, consoles e PC. Para mais informações sobre os serviços de assinatura basta acessar os links na descrição do vídeo. Outro Now available for Ashes of the Singularity Escalation. 3.0 é uma grande update e inclui revisions para quase todos os objetos do jogo. Tem que desenvolver improvements para o gráfico, o gameplay, o engine e o... Aaaaaaah! Oh! Oh! Ow! Nooooo! Oooo Ooooo No Thanks! Ah! Olha... Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri